oi pessoal tudo bem com vocês e hoje vou começar esse vídeo diferente aqui né gente do que as receitinhas que eu passo para vocês hoje eu vou fazer aqui em casa ai gente a coisa que eu mais detesto num serviço de casa que é limpar janela e veneziana gente ai eu detesto fazer esse trabalho eu vou empurrando com a barriga o tanto que dá olha gente faz um ano exatamente um ano que eu não limpo as minhas janelas de verdade de tanto que eu detesto eu tiro um dia no ano para limpar a janela mas eu sempre tive muito trabalho para fazer sabe essa limpeza gente faz uma sujeira olha a parede ali também escorridinha faz a maior sujeira quando se trata de limpar janela porque junta muita poeira né gente também a pessoa deixa um ano sem limpar janela mas é de tanto que eu não gosto gente a janela pode parecer que tá limpinha né vou mostrar lá de pertinho para vocês e olha só gente presta atenção e olha como tá suja essa janela olha isso tá muito sujo gente ó isso aqui para limpar teria que na verdade lavar né mas a gente dá muito trabalho muito trabalho mas eu vou mostrar para vocês um jeitinho que eu achei um produto também que eu achei que é perfeito gente para limpar janela um paninho só você limpa janela todinha e olha que a minha está bem sujinha viu vocês acham que mentira gente é mentira não olha só olha como é que tá sujo e olha isso aqui olha isso aqui de poeira gente ó ó gente pelo amor de deus como eu detesto fazer esse serviço gente eu detesto fazer esse serviço de verdade por isso que eu fico empurrando com a barriga olha só tá vendo tá muito sujo a minha janela e hoje ela não me escapa né bom eu começo fazendo essa limpeza com o meu aspirador de pó ó esse daqui gente esse aspirador de pó aqui tá que aquele tipo vassourinha sabe que ele também sai e fica assim por tarte né eu começo passando esse biquinho aqui ó por toda veneziana para tirar tenha de aranha poeira sabe eu passo primeiro eu passo então aqui o aspirador de pó que é o que eu vou fazer agora tá ó o pronto pessoal trouxe vocês aqui ó para mim Иptia eu vou pegar esse paninho aqui ele já está ó Ó, meio sujinho, tá vendo? Ele era beijinho, mas agora tá um pouquinho mais escuro. Por quê? Porque eu já limpei duas venezianas, tá? Então, o que que eu faço? Hoje eu vou limpar mais uma, né? Ó. Vou dar uma molhadinha aqui no pano. Esse pano aqui é aquele pano de microfibra, sabe? Então, ele não solta pelinho. Então, precisa ser esse tipo de pano, tá? Que não solta pelinho. Ó, vou torcer bem torcidinho. Então, a gente vai utilizar ele úmido, tá? Ó, ele tá úmido. E agora que vem o X da questão, gente. Agora, eu coloco ele assim e eu venho com esse produto aqui, gente. Vocês não têm noção do tanto que é maravilhoso. Olha só. Gente, é maravilhoso. É um multi limpeza, né? Esse aqui é o búfalo. Gente, é um tipo um removedor, né? Ó. Gente, perfeito. Agora, eu venho com ele e vou colocar bastante aqui no paninho, tá? Ó. Eu coloquei uma luva, porque senão, encarde muito a mão, sabe? A unha. Então, eu sempre coloco uma luvinha assim, pra poder limpar. Viro do outro lado. E ele tem um cheirinho tão gostoso. Se você nunca limpou aí a sua janela veneziana, limpa com ele, gente. Vocês vão amar, viu? Pronto. Passei. Agora, nós vamos lá na nossa janela, que eu vou mostrar pra vocês o que é de milagre que ele faz. Pronto. Paninho aqui. E agora, ó, tá tudo sujinho, tá vendo? Vou passar aqui, ó, nessa primeira parte da janela, tá, gente? É muito ruim a gente filmar e fazer, né? Mas, olha só. Vai vendo. Ó. E essa parte aqui da minha casa, ela fica bem... é bem úmida, né? Então, a janela pega até um pouquinho de bolor, tá vendo, ó? Mas, olha isso, gente. Olha só. Com um único pano, gente, ó. Não escorre nada. Vou fazer uma outra partinha aqui, ó, do lado. Pra ver se eu consigo mostrar direitinho, sem ficar muito... é... aparecer, né? Ó. Presta atenção. Tá sujinho, né? A gente vai passar o pano, sem fazer força, sem ficar esfregando muito. Passa bem no cantinho, ó. Vou mostrar o pano pra vocês, tá? Ó. Tá vendo? A sujeira agarra no pano e não solta. E olha lá. Ó. Vou passar aqui, que tá tudo cheio de... Poeira e bolorzinho, tá vendo? Olha, gente. Ó. Eu não tô esfregando forte. Tô só passando o paninho, assim, ó. Ó. Gente, quando eu descobri essa dica, eu falei... Olha, eu tenho que passar pras meninas que me acompanham. Porque são donas de casa também, né? E os meninos também, muito menino aí, né? Cuida de casa também. Mas olha a facilidade. Gente, agora eu vou limpar muito mais vezes aqui, ó. Gente, eu sofria num grau. Vinha com escovinha de dente, com água. Esperrava pra parede, sabe? Ai, dava um trabalho. Meu Deus do céu. E com esse produtinho, gente... Olha. Olha isso. Olha isso. Saiu toda sujeira. E olha o pano. Tá vendo? Gente, dava um grau de sujeira aqui. Não me julguem. Eu adoro cozinhar, gente. Mas... Limpar janela. Eu gosto de fazer faxina e tudo mais. Mas limpar janela... Vocês acreditam que eu pagava, né? Pro meu menino... Fazer esse serviço pra mim. Eu falava pro meu filho... Ai, filho... Limpa pra mamãe. Gente... Eu não gosto mesmo. Então, não me julguem. É um serviço que eu não gosto de fazer. Eu tô... Tentando enfiar aqui, ó. Depois eu pego um palitinho e ajudo, né? Com um pano. Ó. Faço bem nos cantinhos. Ó. Olha só como limpou. Tá vendo? Sem muito esforço, gente. Bom, então agora... Eu vou terminar de limpar essa janela todinha. E depois eu volto pra mostrar aqui pra vocês como é que ficou, tá? Pronto, pessoal. Limpeza da janela concluída com sucesso. Esse produtinho facilitou e muito a minha vida, viu, gente? Olha, pega essa dica que você vai amar, viu? Tenho certeza que você ficou aí curiosa, né? Pra saber se realmente limpa. Gente, limpa tudo. Olha aqui. Limpa tudo. E você não precisa ficar lavando o pano, não, gente. É um paninho só. E eu limpei aqui a minha janela inteirinha. E não fui lavar nenhuma vez, tá? Não sei como, mas a sujeira, a poeira gruda no pano. Gente, pensa. Maravilhoso, tá? Olha aqui, gente. Pra mostrar pra vocês. Olha essa limpeza. Ah, os cantinhos aqui, eu utilizei um palitinho de churrasco, que eu empurrava o pano assim e ia bem nos cantinhos, tá? Ó. Concluído com sucesso. Ai, gente. É uma sensação tão boa, né? Quando a gente consegue fazer aí, né? Uma limpeza de acordo, né? Então. Mas agora com esse produto, eu não vou deixar sujar tanto assim, não, gente. Porque ele é muito fácil, viu? Pego aí, ó, um dia aí, dou uma passadinha de pano. Se você passar sempre, não vai acumulando, né? É que o meu, né, gente? Não me julguem. Não me julguem, porque eu tenho certeza que se eu for na casa de alguma de vocês, a janela também vai estar desse jeito. Não posso estar sozinha nisso, pelo amor de Deus. Deixa aqui abaixo, na descrição, se você também detesta limpar a janela, gente. Eu detesto limpar a janela. Mas com esse produtinho, viu, gente? Olha, maravilhoso. Façam o teste aí na casa de vocês. Faz essa limpezinha na sua janela com esse produto. E depois vem me contar, viu? É uma ótima dica aí pra você que também não gosta de limpar a janela. E a minha, gente, ficou maravilhosa. Brilhando, olha só. Perfeita, né? Graças a Deus. Bom, pessoal. Então, agora eu vou lá na pia e vou mostrar pra vocês a cor que ficou o pano. Pronto, pessoal. Coloquei vocês aqui na pia pra mostrar pra vocês o pano que eu utilizei pra limpar lá a minha janela, tá? Olha só. Eu não enxaguei ele nenhuma vez, tá? Eu limpei a janela todinha com esse pano. Mas olha a cor que ele ficou. Esse produto aqui é engraçado porque parece que ele gruda a sujeira no pano e não solta, gente. Então, não fica aquela poeira, sabe? Esse é um removedor multi limpeza. Muito bom, gente. Tô amando utilizar ele. Inclusive, também eu já vi falar que é muito bom utilizar ele na limpeza do box do banheiro, gente. Tá? No box eu ainda não testei, mas vou testar. E depois aí eu conto pra vocês durante algum vídeo que eu for fazendo, tá? Lá no vidro, né, da minha janela, eu utilizei aquele multi uso que eu faço em casa. Que, inclusive, tem receita no canal, tá? Pra quem quiser fazer esse multi uso aqui, gente. Pra limpar espelho, vidro, que nem a minha geladeira, ela tem a porta de vidro. Então, eu limpo tudo aqui com esse multi uso. Limpo também o meu fogão, que inclusive eu já mostrei também no canal, ó. As beiradinhas, as frestinhas da janela, o que que eu fiz? Eu utilizei um palitinho de churrasco, coloquei no pano assim, ó, e fui passando nas frestinhas, tá? Então, super fácil, super deu pra limpar bem as frestinhas, assim, tá? A janela, gente, ficou brilhando. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar e muito, viu? Olha lá o meu pano, gente. Agora, a gente vai colocar ele um pouquinho de molho, né? Pra fazer a limpeza aqui do pano. E é isso então, pessoal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aí, né? Pra vocês. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho